Olá, eu sou o Vite, uma das faces de Zos. O trabalho da espécula é ajudar a você a desenvolver diversas metas. São elas. 1. Sua inteligência emocional. A inteligência emocional é de suma importância. A pessoa inteligente emocionalmente dificilmente cai em golpes, pois ela enxerga os gatilhos emocionais que atrapalhariam a sua tomada de decisão. Ela também é capaz de ter amores saudáveis e relacionamentos construtivos, evitando assim situações tóxicas, pois ela sabe ler a intenção de cada indivíduo. 2. Sua independência. A pessoa independente é capaz de viajar o mundo sem precisar do auxílio, da companhia e da opinião dos outros. Ela é capaz de ir e vir sem depender da boa vontade alheia. Ela não é tão apegada a ponto de construir uma prisão mental baseada em seus relacionamentos. Ela irá questionar a tudo e todos, inclusive o que eu estou falando. Ela não precisa seguir nenhuma cartilha, pois é capaz de formar suas próprias opiniões. 3. Sua autoestima. As piores algemas são aquelas criadas pela baixa autoestima. Se você tem autoestima baixa, dificilmente sairá do lugar, pois não acredita ser capaz de se mover. Procurar ferramentas que aumentem a autoestima é fundamental. 4. Sua força espiritual. A pessoa que é forte espiritualmente pode até ser atacada, porém ela não será destruída. Ela não se sente presa por tais ataques. Ela tem uma radiança espiritual elevada. Ela é capaz de superar qualquer tipo de ataque. Espero que tenha gostado deste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí